E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um pão de hambúrguer. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Rafael, eu não sou inscrito no seu canal. Meu Jesus, eu vou falar de novo, porque aqui no canal a gente coloca vídeo. Segunda, quarta, sexta, sábado, todos os dias, ao meio-dia. E você não é inscrito ainda? Tá perdendo. Só digo isso, tá perdendo. E o primeiro passo da nossa receita é a gente fazer o seguinte. Fazer a esponja do pão. O que é a esponja do pão? A gente vai colocar farinha, açúcar, um pouco só, o fermento e a água. E a gente vai esperar até que as leveduras comecem a trabalhar. O que a gente vai fazer? Colocou toda a farinha, a gente vem aqui com a mão mesmo e a gente faz um círculo no centro. Daí a gente vai colocar todo o fermento e um terço do nosso açúcar. Aqui tem 130 gramas. Parece a Nazaré. Não! Vai colocar cerca de 50 gramas. A gente vai colocar água até ali ficar um migalzinho. Um migalzinho assim, que é a nossa esponja. Não precisa ficar tão mole, mas também não pode ficar duro. Vai dosando aos poucos até que ficar uma coisa uniforme. Como vocês vão ver agora no detalhe. Esqueci do detalhe. Estou esquecendo o detalhe, gente. Estou esquecendo o detalhe. Quase que a alohane cai de novo. Ah, Rafael, mas eu quero usar um fermento biológico fresco. O fermento de padaria. Então você fala o seguinte. O fermento biológico fresco é três vezes mais fraco que o seco. Então você triplica o valor que está na receita. No caso aqui são 20 gramas. Você vai colocar 60 gramas. Agora a gente vai esperar aqui uns 15 minutinhos. Porque hoje está meio frio. É isso aqui até ela começar a borbulhar. Começar a ter carinha de pão ali. Aí a gente já vem trabalhar essa massa. Então dá uma seguradinha aí. O que é uma carinha de pão? Uma carinha de pão é quando as leveduras começam a falar assim. Oi. Oi. Entendeu? Começa a dar aquela sopradinha assim. Ela vai fazer umas bolinhas. Você já vai ver aqui. Quase que eu dei uma vacilada aqui, gente. Coloca um pouquinho de água quente. Não, é quente não. Morna. Morna, desculpa. Ó. A mão está limpa, tá? Uma água que dá para você relar o dedo e não queimar seu dedo. Também não vai queimar nosso fermentinho. Coloca bem aos poucos. Colocamos um pouquinho de água morna. Agora assim a gente vai esperar. Tchan, tchan, tchan. Agora sim. Está lindão. Vem aqui no detalhe, meu anjo. Ó, gente. Essa bolinha aqui, viu? Bom, gente. Agora a gente vai colocar todos os nossos ingredientes, menos o sal. Então vamos lá. Eu não sei que quem colocou lá no pote de margarina que 10 gramas dá uma colher. Eu não sei na onde. Pra mim deu aqui, deu 4 colher, aproximadamente. 120 gramas. Deu 120 gramas. 4 colheres. Então a gente vai colocar todos os ingredientes aqui do lado e misturar com a mão. Agora é mão na massa, né gente? Bela lá. Bela lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Chegou nesse ponto, a gente vai enfalhar a nossa bancada E a gente vai sovar o nosso pão na bancada Pega, tem que ter né? Fazer esse pão de hambúrguer que fica gostoso, você tem que colocar muito amor, muito carinho nele E muita força também Sempre abrindo aqui a massa Passando na farinha para ela não grudar na sua bancada Rafael, mas eu quero fazer esse pão para vender Como que eu faço para ele durar mais? Para ele ficar sempre bem fofinho? Tem uma coisa no mercado que chama melhorador Vou colocar a foto aqui do lado E esse melhorador o que ele faz? Ele vai dar mais elasticidade para o seu pão Ou seja, ele vai dar sustentabilidade às suas redes de glúten Fazendo assim seu pão durar mais também Porque ele tem os agentes químicos lá Mas Rafael, por que você coloca sal só agora na sua massa? É simples, porque o sal ele mata o nosso fermento Então, coloque ele agora nesse ponto da massa e sova bem Ai, estou fegante Exercício da semana, sei Tô brincando Nossa, essa bancada é um pouco difícil de sovar nela Porque ela é muito... Nossa, que vai quebrar Tá meio sujo aqui, ó Vou fazer o seguinte Dá uma enfarinhada E a gente faz tipo umas pelotinhas de massa de pão aqui Para a gente colocar na nossa massa Tem que aproveitar tudo O pão faz uma sujeirinha? Faz uma sujeirinha, gente Mas vale a pena Tá? Eu não sou o senhor fadeiro Mas eu vou ensinar mais ou menos como que eu faço a suave aqui, ó Eu Rasgo a massa Trago a massa Vira a massa Leva a massa Rasgo a massa Vai na massa Vai na massa Rasgo a massa Vira a massa Rasgo a massa Sobe a massa Vira a massa Rasgo a massa Sobe a massa Tá rasgando. Então tem que sovar mais. Pode sovar. Mas aqui é difícil você chegar num ponto de véu sem cilindro. Sim, é muita sova mesmo. Por isso que é bom usar o melhorador. Daí você não precisa sovar tanto assim. Vou deixar aqui no chão. Que agora vai começar de fato a arte da malemolência. Não esquece de respirar também quando você sove o pão. Faz o teste de novo. Bom, como vocês puderam ver aí, não tá aquele ponto de véu perfeito. Mas é o ponto que eu vou deixar o nosso pão. Porque aí se você tiver o cilindro, você faz com o cilindro que vai ficar mais macio ainda. Não que não vai ficar macio se você deixar assim. É uma massa muito macia, gente. Vale muita pena fazer. Então agora a gente vai fazer o processo de bolhamento. A gente vai fazer assim, ó. Passar a mão por baixo pra fazer uma bola grande. Por que você faz isso? Porque se não, você deixa assim meio aberto. O que vai acontecer? As bolhas de ar vão vazar. E o nosso pão não vai crescer. Tudo que ele pode crescer. Sempre você vai trazendo a massa pro centro. Até formar uma bola mais redondinha possível. E bem fechadinha embaixo. É isso. Agora a gente vai enfarinhar. E levar pra descansar até ele dobrar de tamanho. Passar um pouquinho de farinha nele também. Não muito. Tampamos agora. A gente vai deixar ele descansar. Por uma, uma hora e meia, duas horas. Até ele dobrar de tamanho. Esse aí vai ser o tempo. Dias mais frios vai demorar mais. Dias mais quentes vai mais rápido. Uma dica se você quer acelerar. Você liga seu forno. Aí você desliga. E deixa ele lá no quentinho. Que vai mais rápido. O meio de você saber quando tá bom o seu pão. É quando a tampa da sua vasilha estoura. Fica aí ligado nessa dica. Vem ver como que tá grandão o bichinho. Tinha esquecido da nossa forma untada. Muito simples untar com óleo e farinha. Bom, vamos pesar essa massa pra ver quantos que rendeu. Rendeu 1,8 kg. Então a gente pode fazer o seguinte. Pãezinhos de 100. Pra ficar um pãozinho menor. Ou 9 pães de 200. Então a gente hoje vai fazer o pão com 200 gramas. Pãozinho um pouco maior pra gente fazer. Aquela hamburgada, né? Então a gente corta a massa. Lembrando que você não sobe nessa hora. Porque todo o nosso ar já tá aqui dentro. Se você tiver um cortador de massa, fica mais fácil. E a gente vai fazer o processo de boleamento. Como aqui faltou só um pouquinho, ó. Sempre que faltar um pouquinho, você coloca por baixo. E a gente vai puxando assim, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lembrando que nesse processo aqui, a gente não enfarinha, pra gente não criar esse gosto de farinha frua aqui no nosso pão. A gente só vai com cuidado aqui, não sova, por favor, não sova. E sempre deixa muito bem fechado aqui, porque agora é a última fermentação do nosso pão. Então, ele tem que crescer o máximo que ele puder aqui, porque quando for pro forno, ele vai crescer só mais um pouquinho, pra ficar aquele pão delícia, né gente? Ó, lembrando que o boleamento você pode fazer daquela forma que eu ensinei antes, fazendo assim com as mãos, ó. Ou você pode vir com essa parte da mão, joga pra frente e cata. Como se você estivesse catando, assim ó, nessa malha molenhas. Finalizamos de bolear o nosso pão, e agora a gente vai deixar eles descansarem. É muito importante a gente cobrir todos eles, porque senão ele vai ressecar. Vou colocar isso aqui em outra forma, e quando estiver pronto, eu venho mostrar pra vocês. Como vocês puderam ver, nosso pão deu uma crescidinha. E agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai bater uma gema com um pouquinho de água, e a gente vai pincelar e jogar um gergelê. A gente vai fazer esse processo de pincelar. e jogar o gergelim em todos os pães. O gergelim é opcional, tem gente que gosta de colocar um orégano, então aí vai ficar a seu critério. E, enquanto você faz isso aqui, já pré-aquece seu forno a 180 graus. Rafael, mas por que você bateu a gema com um pouco de água? Primeiro, pra render um pouquinho mais. E segundo, porque a água tira aquele cheiro característico que o ovo tem, sabe? E aquele gosto. Então, bate um pouquinho com a água, que vai eliminar esse problema. Feito! Então, agora vamos levar pro forno, e já já eu mostro pra vocês como que ficou. Quando vocês puderam ver, olha como ficou esse pão maravilhoso. A gente não filmou ali na nossa mesa, porque o sol agora tá bem forte, e ia ficar meio feio pra vocês. E, gente, não vou experimentar agora, porque eu vou fazer o hamburgado à noite aqui em casa. Então, a qualidade vai ficar ruim do vídeo, mas vocês vão poder ver aí, ó. Olha aí os pães, pães, né? Pães depois de pronto. Ó, que fofinho. Rafaela e Carlos degustando o pão de hambúrguer. Vamos provar, né? Vamos provar, vamos provar. Aprovado? Não. E aí, Carlos, aprovado? Não, não. Chique, 10. Uhul! E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. E também, quer acompanhar os make-off? Segue a gente no Instagram, porque lá a gente posta story diariamente. E fora isso, vem comigo! Como fazer o melhor... Então, agora, parça, não me leve a mal. Eu só digo uma coisa, se inscreve no canal. Então, agora, parça, eu não tô de brincadeira. Se inscreve no canal Cozinha da Zoeira. É flow todo dia, cê sabe. É diferente uma receita salgada. Bebida, o doce, o quente desafio. Cê sabe que nós já vai fazendo. E até o engraçado já vai desenvolvendo. É nóis, Rafael do Flow, Zica Vírus, Dudu 26, MC Eli. Um salve, salve. É o que eu... Não merece nenhum.